Vou entrar nos grandes grupos de comunicação, especialmente a TV Globo. E qual é o papel desses grupos em todo esse caminho? Por exemplo, da TV Globo foi muito ruim para ela, porque desde 2013 ela não foi capaz de entender que enquanto ela buscava aplausos de grupos de esquerda pagos com dinheiro público desviado para destruí-la, uma parcela crescente da população brasileira passava a ver a TV Globo como mais uma ferramenta de perpetuação da miséria e da ignorância intelectuais e políticas no Brasil, porque é assim que ela ganha dinheiro. E ela se colocou, por decisões editoriais equivocadas, por atitudes de alguns dos seus executivos, numa situação que hoje, na verdade, a gente tem que olhar de dois ângulos. Um, o ângulo esse que você mencionou, da grande guerra cultural brasileira, qual é o papel dos grandes grupos de comunicação nele? Foi destruído nessa onda disruptiva, perdeu a credibilidade. O outro é exclusivamente para um mestrado de business. Como é que um grupo privado, lucrativo, bem organizado, que vive da imagem, consegue se colocar numa imagem tão negativa? É um case study extraordinário. Então, ainda que eu concordo contigo, acho que no jornalismo essa morte é mais súbita, dessa credibilidade. Mas, para você... Quando quebra esse cristal... Acabou! É muito difícil reparar. E você acha que no Brasil... Quebrou. Quebrou? Quebrou. Eu acho que quebrou. Eu acho muito ruim para o sistema político brasileiro e para a crise na qual nós estamos vivendo. E a gente nota que os países que estão com uma questão mais aguda de credibilidade da imprensa são os que têm mais problemas no sistema político. Todos eles. Os que melhor resistiram a isso são aqueles de sempre. Norte da Europa, Alemanha. Mas a gente pega uma Espanha, ou mesmo uma Itália, na qual a relação público e os seus, digamos, guardiães da veracidade e objetiva dos fatos, vem do inglês gatekeeper, continua razoavelmente saudável. No Brasil, ela se quebrou de forma muito, muito acentuada. Isso não é bom. Eu acho importantíssimo, numa democracia representativa, que os grandes grupos de comunicação tenham suas opiniões e as defendam. É muito ruim quando o público considera que qualquer coisa que lhe é servido está servindo, na verdade, a um interesse exclusivo.